Fala jovens, tudo bom com vocês? Meu nome é Stoneheart e hoje a gente vai começar essa saga aqui no postal Pra gente depositar nosso dinheiro aqui no banco, né véi? Então lembrando, como eu cheguei e perguntei pra vocês se vocês queriam Do jeito pacífico ou do jeito matando geral A gente vai fazer do jeito matando geral E como a gente vai matando geral, a gente vai fazer do jeito macho Assim que se faz, velho, vamo lá Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás Sempre tem, né, velho? Sempre tem essas pedras Outra vidinha Mais radar Tô no lugar certo? É, vamo lá, vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Se prepara, mano, o áudio que bagulho vai ficar alto, hein, velho Então Ae Time to head home Get on the ground Caralho Caralho, velho Mano, olha que tinha uma passagem aqui, velho Como é que ia abrir essa porra? Mano, tem que fumar um, velho, senão vai ser foda Mano, como é que era, velho? Tinha uma passagem aqui que eu não sei onde, mano Abre, porra Ah, mano, foda-se Tá bom, ó Aê, aqui, isso Foda-se Vamos embora, provavelmente agora, quando a gente sair desse mapa A gente vai pra casa Vai começar um novo dia Hoje é um novo dia Vamos lá, vai ter policiais em todos os lugares aqui Matei em geral Dá pra pegar coisa ali em cima? Ainda não Vou pegar mais maconha aqui, aguenta aí Pronto Isso Vou pegar uma sniper que tem aqui escondida, velho Antes De voltar pra casa Nossa senhora, meu Deus do céu Eu sou muito pro Vai embora Cadê? Eu lembro que tinha uma sniper aqui, velho Como é que sobe? Como é que sobe nessa porra? Merda Filha da puta Isso é na sua mãe, velho Acho que tem que dar a volta assim no mato, ó Mano, como é que sobe aqui, velho? Nossa, você não vai me fazer vir até aqui pra nada, velho Ai, que bosta Como é que sobe nessa merda? Aqui, ó Agora eu sou sniper Agora eu vou ser cancer aqui também Vamos embora Chega 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 dessa porra Se fuder, meu irmão Não guarda arma, né? Ninguém sabe de nada Qual a saída mais próxima é pra lá? Se liga, velho Isso é o ticket Mãe Mãe F*** O Genepool é Stagnante E eu sou o Ministro da Chlorine Vamos embora daqui Então, aí conseguimos, agora ele vai voltar pra casa, vai ver a mulher linda dele, né velho. Mano, essa mulher é uma vadia, velho, mas ele, no final ele toma um tiro na cabeça dela, velho, é, ela dá um puff, ela dá uns pipocos nele, meu irmão, ele dá uns pipocos. Vamos ver. Aí é legal que tudo se viu, tipo, respawna, e aí dá pra você pegar de novo. Hmm, é um tempo que eu confesso, espero que eu possa lembrar tudo, vamos ver, oh, sim, como eu nunca encontrei isso, oh, sim, eu tenho que pegar aquela petição, boa coisa que eu sou uma pessoa pessoal, hmm, acho que eu posso fazer isso em qualquer lugar, estúpido livro de biblioteca, a garota não pode ler, agora onde é isso? Hum, 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 whoo, Gary's in town, I used to love what's happening, let's see, ah, I guess this crap ain't gonna get done by itself. Aê, salvou, vou pegar o jornal. Olha que da hora. Ai, filho da puta, você não me matava, velho. Dica do dia, não mige no seu cachorro, velho. Pegar comida, né, que, mano, ninguém é de ferro. Pegar as drogas. Uma galera me perguntou pra que serve o gato, no outro vídeo, vou mostrar pra vocês. Você usa o gato como silenciador. Pegar colete. Mas vou guardar isso aqui. Olha que da hora. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Isso aqui é uma música famosa aqui dos Estados Unidos, de quato, de julho. Esse é isso. É tipo com isso, tá ligado? O que esse cara tá correndo, velho? Mano, olha o Osama! Olha o Osama ali! Da porra! Velho, você tá bem, mano. Deixa eu apagar o fogo do Osama, velho. Tá chorando, é? Pronto! Acabou! 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 Filha da puta! Fica matando os inocentes! Uau! Porra, mano! Ninguém me escuta! Filha da puta! Nossa, mina velho! Mina surtando! Vish! Ação! Ação na cidade, ó! Nossa! Sai daqui, velho! Evadia! Vacinar! Por favor, vacina aí, mano! Ae, meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amorzão! Obrigado! Que que vocês tá me tirando, velho? Mano, eu não quero te matar! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Isso é feio, hein? Isso é feio, hein? Isso é feio, hein? Caralho! Caralho! Que isso? Mano, bagulho de... De maionese, velho! Que que esses caras fazem na vida, brother? Mano, festa duro aqui! Você tá bonita, hein? Deixa eu ver se eu consigo assinar... Vem, vem! Ae, meu querido! Ótimo! Roupamos! Porque eu sou um cara... Roubador! Ai... Pronto! Já tem aqui no canto? Por que gasolina? Não! Vamos seguir aqui, que aqui é mais fácil! É o cara fazendo uma... Moonwalk ali atrás! Não tem mais... Parece que tem motivo pra correr... Por que você me ignorou... Chumps ali! Deixa eu pegar mais munição aqui... Pronto! Cadê? O cara... O cara deixou uma arma... Uma 12 ali aqui... Pega aqui... Preciso de mais disso... Preciso... E aí, minha linda! Você vai assinar isso aqui? Eu sou do caralho! Assina! Meu, vadia! Assina, por favor! Homem filho da puta, velho! Mano! Ó o negão, velho! E aí sim! Mais uma só! Mais uma só! Mais uma só! Mais uma só! Você tá de brincadeira comigo! Por favor! Você! Tem uma pedicina estúpida... Eu tenho coisas pra fazer... Eu tenho coisa pra fazer... Hum... Eu me desculpe... Sch... Sign this petition... Ou eu te segui de casa... e me matar teu pão! Ups! Ops! Oi, você gostaria de signar minha petição? Aê! E pronto! Bom, agora... Agora deixa eu ver o que a gente vai fazer. Vamo... Vamos na livraria, velho? Vamos na livraria! Mas antes deixa eu fazer umas coisas aqui importantes também. Você não vai atirar em mim, gordão! Filho da puta! Pega seu dinheiro também. Ó, aqui ó. Chuta seu Guaraná. Employez only. Aí sim! Mano, o Granada é uma das melhores armas nesse jogo, velho. Tipo, mano, eu queria... Que desse pra ter essas armas. Pô, tá policial ali, ó, policial ali. Vamo fazer a fuga. Fuga louca aqui. Vamo causar o caos, galera. E aí, mano! Ae! Ô, caralho! Isso não pode ser bom pra mim, mas eu sinto ótimo. Fazendo caos. Num encosta em mim! Num encosta em mim! Galera lá pegando fogo. Ninguém tá impressionado com o meu pinto. O cara virando churrasco. Ô, porra! Ô, porra! Ô, porra! Ô, porra! Vem aqui! Nossa senhora! Sopra demais! Corra! Ae! Pronto! Mano, eu queimei sua irmã gêmea, sabia? Ae! Isso aqui eu gosto, velho! Queimando tudo! Ah! Deixa eu pegar aqui outra coisa ali em cima também. Mano, cadê? Tem um bug... Mano, imagina esses bugs, velho! Eu não entendo essas putarias, velho. Esses bugs. Bugs e mais bugs no meu jogo. Vou pegar uma arma, que é bom. Ainda é que ele não me mata, tá ligado? Mas, sei lá, velho. Vamos lá, agora! Agora a gente vai pegar... Vamos chegar até a livraria ali. Cuidado que a galera tá pegando fogo ainda, velho! Esses caras são foda, meu irmão. Vamos fazer uma visita pros nossos amigos árabes, antes de chegar na porta da biblioteca. Que eu tô a fim de comer mais algumas coisas, matar mais uns... uns chachafaralalala da vida. A gente vai fazer de 12 a visita. A gente vai fazer de 12 a visita. ... ... ... Vamos ver... Pegam aqui... Mata filha da puta! Pegam aqui... Vem aqui! Nossa! Double kill! Pegam aqui! Vou tentar de manição 302 Vamos parar em frente à biblioteca e a gente volta depois. Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! A gente se vê no próximo canal! No próximo canal não! No próximo vídeo! Se cuidem! Se cuidem! A gente se vê no próximo canal! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.